Música Marlon Araújo tá de volta, tudo bem comandante? Prazer em revê-lo rapaz, foi um tempo grande. Quem tá de volta é você Edson Muro, boa noite, eu já tava aqui, você que tá de volta. Mas que bom que você tá de volta, com saúde, recuperado e pronto pra comunicar ao público do Cidade Alemão. Eu soube que os meus substitutos aqui deram um show de bola. E futebol, no futebol aqui, o Wilson então... E hoje ele é o colecionador de escudos dos times de Alagoas, ele sabe tudo. Tem o A, tem o J, e o Feijão, gostei daquela... Gostou da dica? Você deu uma dica legal. Você não fala assim, linguiça, baio. Nem assim você sabe... Ele falou Feijão, Feijão. Ainda é o atacante Feijão? Agora tem uma co-liderança na artilharia com o Rodrigo Rodrigues do CSA. Mas vamos falar de clássico, né? O clássico das multidões teve torcida única no estádio Rei Pelé e teve um CSA envolvente, surpreendente no primeiro tempo. E envolveu o CRB, fez um a zero e o Diogo Silva evitou que o CSA ampliasse essa vantagem. O segundo tempo foi mais equilibrado. Mas a surpresa trazida por Moza fez o CSA sobressair frente à equipe do CRB. Vamos logo conferir os lances do jogo. Os lances aqui de CSA e CRB, o primeiro de 2022, Marlon. Olha aí, roubada de bola. Aí você vai ver que a bola vai circular. William, Gabriel, tá comigo, não tá mais. E olha que vai dando espaço pro CSA trabalhar essa bola. Olha como o CSA trabalha e não tem aproximação. Aí o Gabriel inverte, atrai o CRB pra um lado, gira pro outro. E aí o Felipe Augusto faz o cruzamento. A batida do Lucas Baccellos e o Rodrigo Rodrigues. Olha que o Raul Prata tá lá no fundo. É o Raul Prata que dá a condição pra que o Rodrigo Rodrigues faça o gol. Pareceu impedido porque quando você olha a bola, você mais soca aqui no canto. Isso foi no início do... Cinco minutos o CSA já saía na frente. Cinco minutos. Foi uma pressão grande do CSA no início. Envolvimento, né? Isso aí, toca da bola, isso aí. E o CRB não encontrava esse encaixe da marcação. O torcedor comemorou bastante. Lembrando que só teve o torcedor do CSA, né? Isso. Aí o Hernandes, que jogou de terceiro zagueiro, ele surpreendeu, finalizou, o Diogo fez a defesa. Mas com liberdade. Aí a bola que o Anselmo Ramon acha, o Diego Torres, ele não consegue finalizar. De perna direita, ele traz pra perna esquerda, arruma pro Vico e aí olha o Vico o que é que faz. Nem consegue acertar o gol. Foi legal. Foi o CRB, o retrato do CRB no primeiro tempo. Aí olha, erra o domínio. Que defesa do Diogo Silva. O Brian fez uma assistência pro Lucas Baccellos. Aí o Gabriel também finaliza mais uma defesa do Diogo Silva. Então, muita liberdade. Sim. Muita facilidade. Aí o CRB tenta dar a resposta. Anselmo Ramon recebe. E vai tentar virar o jogo. Olha só a qualidade. A falta de qualidade. De qualidade. De qualidade pra atacar do CRB. Então, o CRB, os lances vêm pra traduzir isso. Olha. Aí tenta. O Elton, que estreou, tirou. O CRB tentava muito acionar o Anselmo Ramon. É a melhor chance do CRB. O GUM cabeceia, a bola vai lá no travessão, uma cabeçada perfeita do GUM. No segundo tempo deu uma melhorada? Aí no segundo tempo o Alan Al corrigiu esse envolvimento do primeiro tempo. Fez trocas com um time mais rápido, mais leve. E aí aquele espaço que o CSA tinha pra ter a bola, não teve mais. Aí clássico tem que ter isso. Ah, clássico tem que ter. Intervalo, aí começou a discussão, começou empurro, empurro. E aí... Teve expulsão no segundo tempo. No segundo tempo. É uma das críticas que eu fiz ao Jane Bispo, que faltou um pouco mais de disciplina. Aí o Rodrigo Rodrigues tentando finalizar. O Diogo faz a defesa, mas aí já estava impedido o Lucas Baccellos, que desperdiçou. Aí o CRB dá a resposta. Anselmo Ramon tenta cruzar, mas não consegue acionar o Diego Torres. Aí você vê o Gabriel, o lance da expulsão. O Gabriel sofre a falta. E aí, ó. Na frente do árbitro. Aí o árbitro não aplica o cartão. Aí começa. Aí começa a confusão. Olha que ele está apartando. Para depois ele aplicar o cartão. Quando os jogadores veem que de repente o árbitro não está com aquele pulso todo, né? Acaba exagerando. Aí tem agressão para todo lado. Tem tapa para todo lado. Se fosse para expulsar... Teve vá? Está tendo vá? Não, não teve. Aí, olha só. Depois de tudo isso, ele vai expulsar o Gabriel e ele estava em cima do lance. Então o árbitro tem que já apontar o cartão. E aí essa falta que houve... Essa falta houve no Wellington e o árbitro resolveu dar vantagem. O CSA perdeu. O árbitro poderia ter voltado. Mas não. Olha o que vai acontecer. Quase o CRB empata. Olha só. A bola chega. Aí desperdiçou a chance. Mas o CSA não teve vantagem na falta do Martan. Aí agora ele vai aplicar o cartão. Mas o CSA não teve vantagem. Na hora que perdeu a posse, ele pode voltar e marcar a falta. Mas errou. Aí o grande chance do CRB. Anselmo Ramon finaliza. O Carné dá rebote e o Dudu desperdiça. Ele e o goleiro. O CRB tentando. O CRB tentando chegar. Olha essa tabela. Olha a defesa do Carné. Lá no canto, o Diego Torres tentou tirar. E aí o Carné garantiu o resultado. O Jaime acaba o jogo. E o CRB sofreu a derrota no Clássico. Moza, para mim, foi o grande destaque desse Clássico. Fazendo um grande... Surpreendeu desde o início, né, Marlon? Desde o início. Fez diferença, né? No segundo tempo, você vê que o CRB chegou. Sim, sim, sim. Aquela superioridade do CSA no primeiro tempo. Não se repetiu no segundo. Se ele faz 2x0 para ter uma tranquilidade, placar mínimo. Por muito pouco, a gente não está falando de um empate no Clássico das Multidões. Mas vamos ver a análise? Vamos lá. Preparou a análise. A surpresa. O que é que o Moza trouxe de surpresa? O que foi de novo? Olha lá. Você vê aqui o Ellington, o Erley e o Hernandes. O Hernandes joga com a 6, é lateral esquerda, mas jogou como um terceiro zagueiro. Então, o modelo do CSA com a posse de bola era um 3-4-3. O Augusto, Felipe Augusto e o Cedric jogavam ladeado com o Gabriel e o Willian. E o Vico, o camisa 7 do CRB, ele marcava o Hernandes. Achando que o Hernandes era lateral, faltou essa leitura do jogador. E aí, o Felipe Augusto era o ala. Então, sempre ele estava aqui livre. E o Raul Prata não sabia quem marcava. Sempre tinha dois. E esse espaço era sempre ocupado com facilidade por esses jogadores. As costas dos dois volantes do CRB. Pode colocar a próxima imagem, que era o CSA defendendo. Uma linha de 5 lá atrás. Cedric, o Wellington, o Hernandes e o Felipe Augusto. Os alas recuam. E aí, formam uma linha de 5 para impedir as jogadas de amplitude, de profundidade. E uma outra linha de 4 com um jogador à frente. Então, o pé enchia melhor o espaço defensivamente e o CRB não conseguia encaixar. Por isso que teve muita dificuldade. A gente já demonstrou isso nos lances que a gente colocou. Coloca aqui agora para... Próxima movimentação. Agora vamos fazer essa movimentação do gol do CSA. Olha como o CSA começa de trás, construindo, trabalhando. E essa marcação afastada. A marcação sempre está distante. E aí, o Gabriel vai trabalhar essa bola. E o CSA atrai o CRB para um lado para inverter e pegar o jogador livre. Mais livre lá. Ficar no mano a mano. E aí, a superioridade técnica de um jogador mais rápido, do Felipe Augusto com o Raul Prata, com mais espaço. Vai soltar, o Gabriel vai fazer o toque, vai trabalhar e balançar a troca de posição para levar. E aí, o espaço surge para o Felipe Augusto atacar esse espaço. E aí, ele vai ganhar na velocidade do Raul Prata, fazer o cruzamento. E aí, vai originar o lance do gol. Vai soltar a imagem. Olha lá. A finalização do Lucas Barcelos e o Rodrigo Rodrigues faz o gol. E aí, eu trouxe aqui para visualizar melhor. Olha a distância do Claudinei para o Gabriel. O nome disso é bola descoberta. Bola coberta, o jogador está mais próximo. Não deixa ele fazer esse cruzamento. Com a liberdade, o Gabriel levantou a cabeça e visualizou o que é que ele ia fazer. O Hernandes, que é o terceiro zagueiro, estava aqui por dentro pedindo a bola. E aí, vai soltar. Olha o que o Gabriel vai fazer com essa liberdade. Ele tem a liberdade para girar. O Felipe Augusto vai dominar. Vai no fundo. E aí, a jogada do gol acontece. acontece a defesa do Diogo, mas o Rodrigo Rodrigues faz o gol. A análise tática, a gente traduz aqui para o torcedor. Grande detalhe. Essa distância do Claudinei para o Gabriel. Bola descoberta para fazer. A superioridade técnica de um jogador mais rápido, um cruzamento saindo do gungu, não corta. E aí, vai originar o lance que deu a vitória ao CSA no Clássico das Jogas. É a questão, aquela máxima, clássico é no detalhe. E literalmente foi no detalhe. E o CSA, em cinco minutos, conseguiu fazer o gol da vitória. A gente tem a classificação atualizada porque o CSA é líder do Campeonato Alagoano. 100% de aproveitamento, não é isso, Marlon? 100% de aproveitamento. O CRB tem um jogo a menos, é importante lembrar, não é isso? Não, o jogo a menos é na Copa do Nordeste. Ah, na Copa do Nordeste. Vamos ver a classificação aqui. CSA em primeiro com 9, o Asa com 7, CSE com 4, o CRB com 4. Acumulou uma vitória, um empate e uma derrota. Exatamente. Muricy, Cruzeiro, Aliança e Jaciobar, que tem só o saldo de menos 16. Rapaz, menos 16, foram três goleadas. O que é que houve com o Jaciobar? Precisando se recuperar. É o novo Dimensão. É o novo Dimensão. É o novo Dimensão. É, mas você é de Pão de Açúcar, não tem estádio para jogar, você fica rodando. E o time não tem dado essa resposta. Eu acho que menos 16 de saldo é uma coisa a precisar trabalhar. Já trocou o treinador, enfim, Jaciobar está precisando se recuperar para não ser antecipadamente o rebaixado do Campeonato Alagoas. Beleza, temos agora os próximos jogos, porque essa rodada vai ser meio quebrada. Isso, exatamente. A gente vai ter jogo agora, dois jogos no final de semana. Isso. Olha o Wilson, um abraço para você, Wilson. Olha só, Muricy e CSE será no sábado, 5 da tarde. No domingo tem Cruzeiro e Aliança. E aí esses dois jogos vão ser empurrados para frente. Lá para frente, porque tem a Copa do Nordeste. Sim. O CSA já entra em campo amanhã no estádio Rei Pelé, enfrentando o Floresta do Ceará pela Copa do Nordeste. E o CRB na quarta-feira, em Campina Grande, enfrenta o Campinense. E aí eles voltam a se enfrentar novamente agora pela outra competição, Copa do Nordeste. CSA e CRB, mando do CRB, no domingo, no estádio Rei Pelé. Ah, quer dizer que foi um clássico final de semana? Outro, é bom que dá para recuperar rápido, né? É, clássicos dos finais de semana. Clássicos dos finais de semana. Recuperar rápido ou duas derrotas pode custar emprego de algum... O rapaz tem torcedor, já está pedindo o técnico, a cabeça do técnico. Mas é normal, o torcedor, ele não quer saber que o Alan Al não pôde repetir nenhuma escalação. Ele já esqueceu... Teve o Covid também, não foi? Teve o Covid, ele já esqueceu de tudo isso. Perdeu um clássico, é um campeonato à parte. Quem não pode embarcar nessa é a diretoria, que tem que ter a convicção do trabalho. Se o trabalho não der esse resultado esperado, quando os jogadores estiverem à disposição... Porque o que ficou claro, Edson, no primeiro tempo, era um time que performava fisicamente mais que o outro. E no segundo tempo, as trocas do Alan foram trocas muito cedo para colocar jogadores mais leve e mais rápido, mais dinâmico, para evitar aquela distância que tinha do Gabriel para o Claudinei. O Claudinei, todos nós conhecemos, é um jogador que marca, que não deixa esse espaço. Ele foi um dos que estavam contaminados ou não? E aí, ele foi substituído, ele deve estar, porque ninguém sabe. Não confirmou-se também, né? Ninguém disse quem foi. Mas quando acontece a derrota, eu falei isso no Pai do Sara Futebol Clube, tem sempre a desculpa de que há Covid, mas dizer quem foi, quem teve, quem foi acometido, ninguém sabe. Só sabe que foi um surto, então a grande maioria foi acometida e o CRB performou muito abaixo daquilo que esse grupo pode produzir. Agora é foco na Copa do Nordeste, a semana atrás, jogo no meio de semana, jogo no final de semana, é a Lagoas na busca das vagas de cascação. Só para não falar as datas, então depois dessas rodadas todas da Copa do Nordeste, a gente tem dia 24, Jaciobá e CRB, e no dia 26 só, Asa e CSA. Só aí é que essa rodada, a quarta rodada, será finalizada pelo Campeonato Alagoano. Perfeito. Então, transição da Pai do Sara Fêmea, nós teremos amanhã. Amanhã, CSA, quarta, também o CRB e domingo os dois. Isso. Mais uma vez o clássico das multidões. Perfeito, Edson Moura. Muito obrigado. Obrigado, Edson Moura, hoje, bom eu estar de volta. Exato. Valeu. Valeu, Valão. Obrigado. Futebol sempre com espaço para você aqui no Cidade, tá certo? Trazendo as análises, os jogos, os resultados. Tem jogo amanhã, tem jogo quarto, então amanhã a gente mostra na quarta-feira, na quarta a gente mostra na quinta, sexta-feira já vamos falar do clássico. Então, tem muito futebol para você que gosta aqui no Cidade. Tchau, tchau, tchau.